E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Warface, vamos jogar um copyzinho, dessa vez um copy fácil, porque o normal tava bugando. E nesse vídeo eu vou pegar o desafio da DP12 Golds. É a fita mineira, né? A fita do estranho, balanço. Tô jogando aqui com o Paladino, estou com o Erivaldo, que é o G-Dark, e o Vini, é o Vini, o HS. Fala aí, galera. E aí, beleza? Já ia botar o grilo, véi. O Vini é tímido, cara. O Vini, ele não evoluiu pra CD, é vinil ainda. Piedoco do Head. Engraçado que quando eu não tô gravando, os cara fala pra caramba, né? Mas quando eu tô gravando, os cara fica mudo. E morre também, né? E morre. Tá gravando? Morre. Só faltava o Edu aqui pra morrer também, né? Fazer o desafio. Desafio não, fazer o desafio, ó, louco. Fazer a missão, né? Vamos matar os botes. Desfibrilador. Eita. Ahn, são quatro. Boa. Explodiu geral. Tem um aqui. Faleceu. Peraí, pra eu só falar que tá gravando que o Erivaldo morre. Vai, vai, vai. Ih, não. Vai dar tempo, não. Falei isso. A gente acabou de matar o bot ali. Tem um mosquito meio perturbando aqui. Ouvindo, preciso de vida. Não, eu que preciso de vida. Oi? Vamos lá. Começou um desfibro e já foi. Eu vou matar mais na pistola, galera. Porque eu tenho que pegar 11 kills. Eu tentei gravar. Tentei gravar antes, no cop normal. Vou puxar o cheque pra o Erivaldo ressuscitar ali. É, eu tentei gravar. E bugou, velho. Bugou o cop, não aparecia bot. Os bots apareceram depois. Entendeu? A missão já foi, então GG. Putz, que mira é essa, gente? Vou colocar uma baioneta. Errou! É engraçado que quando eu não tô gravando, eu acerto, dou um single em cada bot. Faço assim, assim, assim. É um tiro em cada bot. Mas quando eu tô gravando, meu irmão, parece que eu, não sei lá o que, meu irmão. Fico nobaço. Será que é o gravador, mano, que faz isso? Oi. Fala aí, Shao. Dá um oi pra galera do vídeo aí. Ficou mudo. Fala aí, pô. Tô gravando. Ah, vou falar não, porque tem barulho pra caralho aqui em casa. Beleza, tranquilo. Esse é o Shao aí. Cadê eu tô tímido? Ai, que susto, mano. Tive a sua um snipe. Boa, Elivaldin. Pegar o desafio na segunda parte. Tá falando com a galera aqui no vídeo, que quando eu tô gravando, eu erro todos os tiros no bot. Quando eu não gravo, eu acerto tudo. Não sei se é o programa de gravação. Ou se é nervoso de vídeo mesmo. Apesar que eu não fico nervoso, já é tantos anos que eu faço isso, que nem nervoso eu fico, cara. Parece que eu tô jogando normal. Eu até morro. Eu até morro. É o programa, né? É o programa que faz o Elivaldo morrer. Aham. Tá o pau. Passar a pró sem morrer, mas eu fiquei morrendo. O pior é que eu já falei isso em vídeo, eu acho, cara. Uma vez a gente tava... gravando a fácil, né? E geral morreu. Aí eu parei de gravar, a gente jogou a pró, que era uma pró difícil, e passou todo mundo sem morrer. É culpa da coxinha, né, cara? É culpa da coxinha. Tá um calor aqui no Rio. Tá calor aí, Elivaldo, do Nordeste? Tá sim. Tá nevando? Tá nevando aí? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? E o botão que eu uso pra falar no TS é o de agachar, então o meu boneco fica fazendo agachamento toda hora. Eu não posso me revelar agora, não. É o quê? Não posso me revelar agora. Eu entendi. Se revelar? Como assim? É, mano. Tu vai sair do armário no vídeo, cara? Ele tá no vídeo, não pode. Cara, eu acho essa 12 muito bizarrinha, cara. Ela é muito forte. E toda hora eu acho que o Elivaldo é um bote com essa roupa preta aí. Peguei! Três dourados, elimine 999 inimigos com uma DP-12 Golds. Cara, parece bonito a fita, velho. Tinha um CQB atrás de mim, velho. Olhando pra fita também. Só pode. Vamos lá. Agora eu posso matar o de 12. Ah, foi derrubado. Ah, vai se esconder do redinho? Vamos lá. Roxando sempre, hein. Pelo menos pegar o tempo, né, cara? Eliminação, não sei. Porque esse redinho peitão aí... Ah, esse cópia aqui foi o cópia que eu matei o Edu atropelado, né? Foi. Pior que eu só percebi depois, cara. Eu não lembro se eu falei em vídeo ou vi na edição. Não lembro disso. Pô, você riu muito no vídeo. Eu não lembro. O problema de ter memória curta é isso, cara. A gente não sabe se as coisas acontecem no vídeo, depois... É uma vaca lembrança. Uma vaca lembrança. E aí, Edu? Tô gravando. Manda um alô aí pra galera. Salve, salve. Só que não. O Ixau... O Ixau ficou... Ficou tímido. O Ixau falou que não vai se revelar em vídeo, não. Pensei que era outro artilheiro, velho. Morre cedo, cara. Tava falando de você agora no vídeo. A gente tá jogando aquele copo em que o... O caminhão passou por cima de tu. Aquele troço ali. A gente tá jogando um CF. A galera fala assim, pô, paladinos não gosta... Não joga CF. A gente joga CF, né? Copo frenético. Todo dia. Beleza. Já foi a segunda parte? Já. Caraca, muito rápido. Oito minutos, hein? Será que pegou tempo? Tomara que tenha pego tempo. Vamos lá. Mostrar a fita pra galera também. Esse abelhão aí. Hum? Abelha. Que abelha? Meu personagem. Ah é? Parece uma abelha mesmo? Agora que eu vi. Parece uma abelha. É de abelha rainha. Hum. E o Ixau? Oi. O Ixau se revelou. Doce de leite. Meu pai tá... Desculpa isso aqui, cara. Tipo... Eu acho que ele atrapalhou o vídeo, então... Por isso que eu quase não falei. Não atrapalhou não, pô. A gente quase pegou eliminar... Não pegamos tempo na eliminação. Esse é o paladinos, cara. Acho que eu vou comprar... Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a fita... Vou mostrar a fita aqui pra galera. A fita mineira. Fita do trem bão. Cara, eu achei a fita bacana. É bem grande. Pensei que ia ser menor. Mas é maneira. Então é isso, galera. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É nóis. Falou. Falou. Tô gravando? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ativa o sininho do lado de se inscrever. Pra receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.